Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui, nesta solidão, fecho a janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui, sem o teu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matará a saudade, esse meu desejo, vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair, um temporal de amor. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matará a saudade, esse meu desejo, vê se não demora muito, coração tá reclamando, Tira logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Um temporal de amor, um temporal de amor, um temporal de amor. Um temporal de amor.